Com a doutora Beatriz Breves. Duas horas e trinta e sete minutos, estamos aqui com a nossa coluna Brevidades, ao vivo entrando em contato com a doutora Beatriz Breves. Doutora, uma boa tarde para a senhora, tudo bem? Tudo bem, Henrique, boa tarde a você, a todos da rádio, aos ouvintes. Um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui. Prazer é nosso, doutora. Hoje a senhora escolheu um tema bastante polêmico, orgulho. Explica pra gente como é esse sentimento de orgulho, doutora. Pois é, o sentimento de orgulho, a gente vai entender bem, um pouquinho melhor o orgulho, porque cada sentimento desse é um universo, é um mundo. A gente está aqui só falando dele superficialmente, para que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre cada um consigo mesmo. Mas, então, o sentimento de orgulho, ele diria que ele é aquele sentimento que mede o grau de reconhecimento que a pessoa tem de si mesma. Então, eu me reconheço naquilo que eu conquistei, ou por aquilo que eu vou conquistar, que eu estou conquistando, aquilo que... Enfim, é como a gente... Ele mede o quanto eu me reconheço em mim mesma. Basicamente é isso, é o reconhecimento pessoal. O sentimento de orgulho, ele dá essa medida, vamos dizer assim. Certo, doutora. Agora, qual que é a relação entre o sentimento de orgulho e a alta autoestima? Exatamente isso. Se ele é... Veja bem, se ele é um sentimento de reconhecimento, ele está ligado à autoestima inevitavelmente. Então, se você tem um orgulho, uma alta autoestima, eu diria que o orgulho, ele é assim, o termômetro que mede a autoestima, certo? É um dos termômetros, até tem outros, mas ele é um dos termômetros que mede a autoestima. Então, se você tem uma alta autoestima, você vai ter um belo reconhecimento da sua história, da sua vida, da sua pessoa. Você vai se sentir uma pessoa feliz com as suas realizações, você vai provavelmente se admirar, você vai se valorizar, vai valorizar o outro, porque você está de bem com a vida, você está satisfeito, você se sente realizada, você se respeita, né? Você vai sentir orgulho de si mesmo, quer dizer, puxa vida, você conta a sua história, não, olha só, você sente orgulho, aquele orgulho gostoso de sentir por suas conquistas, por suas maneiras de ser, enfim. Tem também um outro aspecto aí que vale a pena, que é o orgulho indireto. Por exemplo, muito comum entre pais e filhos, o pai ou a mãe que sente orgulho do que o filho se tornou, então, quando nasce um filho, olha o que eu fiz, enfim, você com todo orgulho exibe aquela criança. Então, é um sentimento, nesse caso, ele vai por vias até indiretas, você vai sentir orgulho por aquilo que você, mas com a autoestima elevada, né? Você tem, está feliz com você mesmo, então você sente um orgulho gostoso de sentir, e necessário e produtivo. A autoestima é baixa, doutora? A autoestima é baixa, você já vai cair num outro campo, né? Aí você, não, aí você, qual é o grau de reconhecimento que você vai ter de si mesmo? Muito baixo, né? Porque se o orgulho, ele mede um grau de reconhecimento, de auto-reconhecimento, você, e também pode ser em relação ao outro, né? Eu posso reconhecer, ter orgulho do outro que eu estava falando, enfim. Mas se você não tem esse reconhecimento, você vai cair num sentimento de menos-valia, de inferioridade. E aí que corre o grande risco, porque normalmente, nesses casos, a pessoa, ela tende a agregar o sentimento de orgulho, até para compensar aquela autoestima muito baixa, aquele sentimento de reconhecimento muito baixo, ela tende a agregar a arrogância. Aí ela se torna aquela pessoa arrogante, que é toda poderosa, enfim. Aí junta, agrega também o sentimento de vaidade, mas extremo, né? A vaidade nesse sentido também de compensar. Naquela metáfora antiga da fotografia, que tinha o filme, né? Que não é digital, é o negativo e a fotografia. Quer dizer, você cria uma situação reativa, na verdade, para compensar um sentimento de inferioridade que você está sentindo. Então, essas pessoas, elas são terríveis, porque elas são pessoas que não admitem nenhum erro, elas passam a vida, qualquer falha que aconteça, ela vai buscar a responsabilidade no outro. Elas não são capazes, muitas vezes, de sentir gratidão. Claro que eu estou falando assim, no extremo, né? Porque tem níveis e níveis disso, enfim. Mas então, são pessoas que sofrem muito também, porque elas não conseguem reconhecer nada de si que tenha valor. Então, aí já a medida de reconhecimento é lá embaixo. Então, são pessoas muito, muito difíceis de lidar com elas mesmas, né? Certo, doutora. Até surge uma certa dúvida, né? Que o orgulho, ele é um sentimento bom ou ruim? Ou é duas coisas? O orgulho, ele é um sentimento que ele vai dar a medida do seu reconhecimento. Se você tem uma autoestima elevada, você vai se reconhecer com um orgulho favorável. Se você tem uma autoestima baixa, você vai se reconhecer com um orgulho desfavorável. E aí, nesse caso, você pode, ou vai ficar sofrendo muito, ou vai tentar compensar essa desvalorização com arrogância, com vaidade. Aí você entra numa medida compensatória. Quer dizer, o orgulho, ele não é nem bom nem ruim. É dependendo do que... Aí ele está muito ligado a como você se valoriza. Porque ele é um sentimento de reconhecimento. Então, a pergunta é, o que você reconhece em você? Isso te dá... Você sente admiração pelo que você fez da sua vida, pelo que você é? Isso é o sentimento de orgulho. Não, eu não sinto. É o sentimento de orgulho também. Agora, o que você faz com esse orgulho? É que são as questões importantes. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Muito bem. Ô, doutor, e quando a gente fala em orgulho ferido, né? O que isso significa, assim, na prática? Na prática é o seguinte. Aí eu estou aqui dando a minha explicação de orgulho. Eu estou querendo que o Henrique goste muito do que eu estou falando. Que os ouvintes entendam tudo. Eu acho que eu mereço isso. Enfim, aí vem... Ó, foi nada disso. E aí, às vezes, até de uma pessoa que a gente quer muito, que a gente precisa que ela admire a gente, aquela pessoa joga você para o chão e diz nada disso. Aí o que acontece? Aquele reconhecimento que você tem de si se torna ferido. O que você acha que você merecia se torna ferido. E, normalmente, a gente sempre tem alguém que a gente, quando faz alguma coisa, a gente quer se exibir, mostrar. Olha como está bom, não sei o quê. É o autorreconhecimento. E a gente espera que o outro reconheça. Esse outro que é importante para a gente. E quando esse outro não reconhece, aí, muitas vezes, você vai ter o teu orgulho, o teu sentimento de orgulho ferido. E aí é terrível, porque isso provoca uma dor. A gente fica, muitas vezes, nossa senhora, é uma frustração. Aí vai agregar vários outros sentimentos. Como eu digo sempre, andam em turmas, não andam sozinhos. E, bom, e aí o que ocorre? Se você tiver uma autoestima elevada, você vai sofrer, você vai ficar, vai chorar, vai falar, puxa vida, mas você vai tentar ver se o outro não tem razão, ou se o outro exagerou. Você vai tentar medir aquela questão e vai tocar a vida, vai aprender com aquilo, vai tocar a vida. Agora, se você tem uma autoestima baixa, aí esse orgulho ferido, o que você vai fazer? Você vai usar de artifícios, outros para compensar. Ou você vai, é o que eu estava falando, ou você vai pegar o sentimento de arrogância. O arrogante é o mais alusado. A pessoa, não, não é nada disso, não sei o quê. Normalmente é o mais usado. Aí vai depender do valor da autoestima, mas a dor é igual. A dor é a mesma. Agora, o que você vai fazer com isso ou com o outro é que vai alterar o futuro da tua caminhada. Doutora Beatriz, e como que a gente faz para lidar com o orgulho e com uma pessoa orgulhosa? A gente precisa aprender a lidar com isso para viver em paz também, né, doutora? É, com certeza. O orgulho, se ele é justamente... É aquela velha história, se aceitar com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Todos nós temos coisas boas e ruins, a gente tem coisas para se admirar ou não. Você falou sentimento ruim ou não, não tem sentimento ruim nem bom. O que tem são sentimentos prazerosos de sentir e prazerosos e não prazerosos de se sentir. O uso que a gente vai fazer deles é que vai nos dar a possibilidade de isso construir a nossa... ajudar a construir ou não as nossas vidas, né? Então, a gente tem que se aceitar humano, ver as nossas qualidades, todos nós temos, aquilo que a gente tem que se orgulhar. A gente não pode querer sempre acertar na vida, às vezes a gente erra mesmo, às vezes não, na maioria das vezes está errando. Enfim, tem que se aceitar humano. Agora, a pessoa orgulhosa, se ela não está fazendo mal a você, ela apenas faz mal a ela mesma, eu diria que o que você pode fazer é ter paciência com ela, porque é uma pessoa que, na verdade, é digna de compaixão, porque ela está sofrendo, ela se sente é muito... Talvez você possa ajudar até tentando mostrar a ela o real valor que ela tenha. Se você conseguir ver, né? Porque às vezes nem sempre a gente tem oportunidade, mas podendo avalorizá-la no sentido olha, isso aqui é verdadeiro, você não precisa ficar com esse orgulho ferido, esse uso maléfico, né? Do sentimento de orgulho. Eu acho que é por aí. Tá certo, doutora. Só pra ficar registrado, nós temos muito orgulho do nosso quadro aqui, viu? Que bom! Eu também me sinto muito orgulhosa no sentido da autoestima elevada de participar com vocês aqui. Tá certo, doutora Beatriz Breves, que estará com a gente aqui durante toda a semana no quadro Brevidades. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente semana pra senhora, doutora. Pra ti também, querido. Uma excelente semana. Tchau, 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 tchau.